Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. É a palavra de hoje para este domingo, dia 2 de julho de 2023, é a seguinte. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e te lhe recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Amados, cada dia que começa é uma chance de aprender e crescer. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, nós podemos aprender lições importantes. Não esteja aberto ao que a vida lhe oferece, pois até mesmo nos momentos mais difíceis, esses momentos podem trazer oportunidades de mudança e crescimento pessoal. O clamor da manhã, o Senhor é a sua frutalês, o seu abrigo seguro. Ele é a rocha inabalável em que você pode e deve encontrar amparo e segurança. Sua presença é como um manto protetor envolvendo-o com amor e graça. Então sinta-se acolhido, pois o Criador do Universo está ao seu lado, caminhando ao seu lado em cada passo dessa jornada. Neste novo dia, abraça a certeza de que você você não está sozinho. O Criador olha por você conhecendo seus anseios, suas lutas, suas aspirações mais profundas. Ele conhece cada detalhe do seu ser que está pronto para ajudá-lo em todos os momentos. Então abraça a esperança que a alvorada traz consigo. Nas primeiras luzes do amanhecer, há-se uma renovação, uma oportunidade de começar de novo. Deixe que essa energia renovadora preenche seu ser e guie seus passos. As dificuldades do passado não definem o seu futuro. Você tem o poder de reescrever a história da sua vida. Permita-se sonhar alto, ousar, alcançar. O Criador colocou em você talentos, dons únicos, esperando para serem explorados. Hoje mais do que nunca é o momento de se libertar das amarras do medo, da autodúvida. Então acredite em si mesmo, pois você foi criado para realizar grandes feitos. Nessa jornada que se descia a cada manhã, saiba que haverá sim obstáculos, desafios. Porém você não enfrentará essas batalhas sozinhos. O Senhor está contigo, pronto para fortalecê-lo e capacitá-lo a superar cada diversidade. Então acredite na sua capacidade de perseverar, pois dentro de você habita uma força indonável. Quando se sentir-se cansado ou até mesmo desanimado, olhe para o céu e encontre a inspiração nas estrelas. Elas brilham mesmo nas noites mais escuras, lembrando-nos que a luz está sempre presente até mesmo quando não podemos vê-la. Da mesma forma, o amor e a misericórdia divina estão presentes, estão sempre presentes, envolvendo em cada desafio que enfrenta. Lembre-se que você é mais forte do que imagina. As tempestades, elas podem vir, os ventos podem soprar com força, Mas você possui dentro de si a resistência para enfrentar qualquer desafio. Então acredite na sua capacidade de superar obstáculos, de se levantar após uma queda e de se reinventar quando necessário. Quando a escuridão ameaçar ou ofuscar sua luz interior, lembre-se que o Senhor é a sua esperança, a sua inspiração. Aquele é a luz que brilha nas trevas, a força que renova suas energias quando você se sente fraco. Confie na fidelidade do Senhor, permita que ele guie seus passos a cada novo amanhecer. Portanto, desperte para o abraço acolhedor deste novo dia, deixe que a mensagem do versículo de hoje permeia cada célula do seu ser, enchendo-o de coragem, esperança, amor. Você não está sozinho nessa jornada, o Senhor está contigo, cuidando de você, sustentando-o em seus braços amorosos. E esta palavra de hoje, que esta mensagem lhe traga aconchego, força, uma profunda sensação de ser amparado pelo amor divino. E você se sinta inspirado em enfrentar cada novo dia com gratidão no coração e uma confiança inabalável na bondade e também na providência de Deus. Que sua vida seja uma expressão radiante da mensagem contida nesta palavra hoje. Amém? Tome posse destas palavras e acolha este novo dia, acolha todas as oportunidades que chegarão em sua vida. Se for possível hoje, coloque também logo abaixo nos comentários ou meu dia será especial porque o Senhor está comigo. E neste propósito, faço esta oração com você, faço esta oração especialmente por você. Ó Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tantas graças recebidas e por tantas graças que ainda iremos receber. Neste novo dia, Senhor, nós também nos colocamos diante de Ti buscando a Tua presença, a Tua proteção, convidamos-te a entrar em nossos corações e a guiar cada passo que dermos. Senhor, permitimos que sejas a nossa fortaleza e o nosso escudo, que a Tua luz brilhe sobre nós, afastando qualquer sombra de medo, incerteza, preocupação. Envolve-nos com o Teu amor e a Tua graça, cuidando, criando o escudo de proteção ao nosso redor. Concede-nos a sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado, para fazer escolhas que estejam alinhadas com a Tua vontade. Ajuda-nos a ser sensíveis à Tua direção para que possamos seguir o caminho que Tu tens preparado para cada um de nós. Pedimos em especial, Senhor, a Tua proteção contra todas as dificuldades que possam surgir em nosso caminho, sejam nas lutas, nos desafios que enfrentarmos, nas tentações que possam nos desviar ou até mesmo nas influências negativas que possam nos afastar de Ti. Capacita-nos a resistir, a superar todas essas dificuldades que ameacem a nossa fé e também o nosso bem-estar. Senhor, protege também aqueles que amamos. Guarda os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos entes queridos em todos os momentos. Obre-os com o Teu mato de amor e cuidado, protegendo-os de qualquer perigo ou mal. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, esteja presente em nossas vidas hoje e sempre, que possamos caminhar com confiança, sabendo que estamos seguros em Tuas mãos. Ajuda-nos, então, a lembrar que Tu és o nosso refúgio, a nossa força. Tu és aquele que encontramos descanso. E o versículo de hoje ecoe nossos corações ao longo deste dia. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. E nós confiamos em Ti, Senhor. Encontramos alegria em Tua presença. Que o nosso louvor seja uma expressão de gratidão pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. Com toda a nossa fé e nossa confiança em Ti, entregamos este dia em Tuas mãos. Que ele seja repleto de bênçãos, proteção e direção divina. Amém. Muito obrigado a você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter a sua companhia. E se esta mensagem, se este vídeo foi edificante para a sua vida, peço três coisas. Deixe o seu comentário para edificar também a nossa fé, o like, pois é muito importante também. E compartilhe este vídeo, esta oração nas suas redes sociais. Tudo para que mais pessoas possam ser tocadas pelo poder e também pelo amor de Deus. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja. Ele sempre te ilumine. E aguardo novamente a sua presença, a sua companhia, que no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia.